Um beijo, um beijo, um abraço, meu amigo eu te dou Um beijo, um beijo, um abraço, porque feliz estou Beijo, um beijo, um abraço, meu amigo eu te dou Um beijo, um beijo, um abraço, porque feliz estou Beijo eu te dou e você vai gostar Beijo com todo o meu coração Um beijo e um abraço pra presentear Porque sou seu amigo e seu irmão Um beijo, um beijo, um abraço Meu amigo eu te dou Um beijo, um beijo, um abraço Porque feliz estou Beijo, um beijo, um abraço Meu amigo eu te dou Um beijo, um beijo, um abraço Porque feliz estou Beijo eu te dou e você vai gostar Beijo com todo o meu coração Um beijo e um abraço pra presentear Porque sou seu amigo e seu irmão Um beijo, um beijo, um abraço Eu te dou um desenhinho Que eu fiz com muito amor Coloquei todas as cores Que tem no meu coração Eu te dou um desenhinho Que eu fiz com muito amor Tenho um rabo e um focinho E de marrom eu pintei Um cabrinho Eu te dou um desenhinho Eu te dou um desenhinho Que eu fiz com muito amor Tenho um top e quatro rotas E de azul eu pintei Um cabrinho Eu te dou um desenhinho Eu te dou um desenhinho Que eu fiz com muito amor E tem todas as manchinhas Que de preto eu pintei Uma boquinha Eu te dou um desenhinho Que eu fiz com muito amor Tenho um pico e asinhas De amarelo eu pintei Um passarinho Eu te dou um desenhinho Que eu fiz com muito amor Coloquei todas as cores Todas as cores do amor Eu te dou um desenhinho Que eu fiz com muito amor Coloquei todas as cores Todas as cores do amor E vocês, amiguinhos? Vão dar o seu desenho de presente pra quem? Era uma vez Um tempo atrás Uma princesa Tinha uma princesa Um tempo atrás Um tempo atrás Um tempo atrás Tinha uma princesa Um tempo atrás Um tempo atrás A bela princesa vivia sozinha em uma torre Vivia sozinha em uma torre Em uma torre Em uma torre Vivia sozinha em uma torre Um tempo atrás Um dia, uma fada usou a sua varinha e a enfeitiçou Um dia uma fada enfeitiçou, enfeitiçou, enfeitiçou Um dia uma fada enfeitiçou um tempo atrás E a princesa dormiu por cem longos anos Por cem longos anos ela dormiu Ela dormiu, ela dormiu Por cem longos anos ela dormiu um tempo atrás O tempo passou e uma grande floresta cresceu ao redor da torre Uma grande floresta cresceu ao redor, ao redor, ao redor Uma grande floresta cresceu ao redor um tempo atrás Um dia um belo príncipe chegou cavalgando Um príncipe veio cavalgando, cavalgando, cavalgando Um príncipe veio cavalgando, cavalgando E com muita coragem ele atravessou a floresta A floresta inteira ele atravessou, atravessou, atravessou A floresta inteira ele atravessou um tempo atrás Ele acordou a princesa pegando na sua mão Ele pegou sua mão e a dispersou, a dispersou, a dispersou Um tempo atrás E todo o povo se alegrou E todo o povo se alegrou, se alegrou, se alegrou E todo o povo se alegrou um tempo atrás Brincando com amigos, amigos, amigos Brincando com amigos eu fico feliz Sorrisos e abraços quando juntos estamos Brincando com amigos, amigos, amigos 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 Brincando com amigos eu fico feliz Sorrisos e abraços quando juntos estamos Brincando com amigos eu fico feliz Brincando com amigos, amigos, amigos Brincando com amigos eu fico feliz Brincando com amigos, amigos, amigos Brincando com amigos eu fico feliz Sorrisos e abraços quando juntos estamos Brincando com amigos eu fico feliz Brincando com amigos, amigos, amigos Brincando com amigos eu fico feliz Brincando com amigos, amigos, amigos Brincando com amigos, eu fico feliz Sorrisos e abraços quando juntos estamos Brincando com amigos, eu fico feliz Brincando com amigos, amigos, amigos Brincando com amigos, eu fico feliz A galinhazinha passeia E bota um ovo cacarejando Lá nasce um pintinho E esse pintinho faz A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem quatro pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia A galinhazinha passeia E bota um ovo cacarejando Lá nascem dois pintinhos E esse pintinho faz E esse pintinho faz A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem quatro pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia Ela veio cavalgando até aqui Ela veio cavalgando até aqui Ela veio cavalgando montada em seu cavalo Ela veio cavalgando até aqui Bom dia, Xerife! Nós precisamos da sua ajuda! As vacas estão fugindo! Deixa comigo, parceiro! Ihá! Ela é uma heroína de arrasar E as vaquinhas vai tocando até o ar Com seu laço vai levar Dãs e salvas vão chegar Porque ela é uma heroína de arrasar Esse doce é meu, princesa! Socorro! Socorro! Não se preocupe, senhorita! Eu vou pegar! Ela impedirá o bandido de cavalo Cara a cara com quem o doce vai ficar Os amigos vão sorrir com doces pra dividir E assim teremos um final feliz Socorro! A boneca ficou presa nos trilhos e o trem está chegando! Xerife é o resgate! Xerife é o resgate! Aventi! Ela é muito veloz ao cavalgar O trem ela consegue ultrapassar Tchuu-tchuu-tchuu! O trem passou E a boneca ela salvou Isso graças a heroína de arrasar Obrigado! Você me salvou! Você é a melhor! É hora de comemorar! Sim! Ela veio cavalgando até aqui Ela veio cavalgando até aqui Ela veio cavalgando sempre que nós a chamamos Obrigado por ter vindo até aqui Vamos comer verduras? Não, 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 não Vamos! Não, 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 não O que tem com esse porquinho emburrado que não quer comer, que não quer comer? O que tem com esse porquinho emburrado que não quer comer, que não quer comer? Ele não come verduras, ele não come não, senhor Mas ele nunca, ele nunca as provou E se a gente provar algumas verduras? Vamos lá? Provou alface Provou aspargos Provou tomate E couve-flor Provou espinafre E se encantou Que delícia as verduras Que delícia, sim, senhor Muito bem! Agora, vamos comer frutas? Não, 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 não Mas... Não, 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 não O que tem com esse porquinho emburrado que não quer comer, que não quer comer? O que tem com esse porquinho emburrado que não quer comer, que não quer comer? Ele não gosta de frutas, ele não gosta não, senhor Mas ele nunca, ele nunca as provou E se a gente provar algumas dessas frutas? Vamos! Provou laranja Provou melão Provou maçãs Provou mamão Provou morango E se encantou Que delícia essas frutas Que delícia, sim, senhor Muito bem! Agora, vamos provar todos eles Provou alface Provou melão Provou tomate Provou mamão Provou morango E se encantou Que delícia são as frutas e verduras, sim, senhor Quero mais! Brincar de pega, pega De pega, pega Eu vou Brincar de pega, pega Fui eu quem te pegou Eu corro muito rápido Ninguém vai me pegar E quando for minha vez É certo que eu vou te pegar Lan 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 E quando for minha vez é certo que eu vou te pegar Brincar de pega-pega, te pega-pega eu vou Brincar de pega-pega, fui eu quem te pegou Eu corro muito rápido, ninguém vai me pegar E quando for minha vez é certo que eu vou te pegar Brincar de pega-pega, te pega-pega eu vou Brincar de pega-pega, fui eu quem te pegou Eu corro muito rápido, ninguém vai me pegar E quando for minha vez é certo que eu vou te pegar Brincar de pega-pega, te pega-pega eu vou Te pega-pega eu vou Brincar de pega-pega, fui eu quem te pegou Eu corro muito rápido, ninguém vai me pegar E quando for minha vez é certo que eu vou te pegar Eu tenho uma casinha que é assim, assim E pela chaminé sai fumaça, assim, assim E quando quero entrar eu bato assim, assim E limpo os meus sapatos, assim, assim E limpo os meus sapatos, assim, assim E quando quero entrar eu bato assim, assim E limpo os meus sapatos, assim, assim E limpo os meus sapatos, assim, assim E quando quero entrar eu bato assim, assim E limpo os meus sapatos, assim, assim Eu sorri Uau! Podemos ser princesas, Arava? Claro, meninas Essas princesas vão decidir Um vestido para exibir Igual as fábuas era uma vez Lindas princesas que plantam o bem A beleza está no interior No coração tem que ter muito amor Uma princesa pode ser também Lindas e fortes e nada temem Ah! Precisamos de... Sapatos! Os sapatos vão procurar Os ideais para poder dançar Igual as fábuas era uma vez Duas princesas da cabeça aos pés A beleza está no interior No coração tem que ter muito amor Uma princesa pode ser também Lindas e fortes e nada temem Ah! Nós precisamos... E maquiagem! Ah! Eu posso ajudar! A maquiagem não pode faltar Igual uma estrela vamos brilhar Igual as fábuas era uma vez Uma princesa bela pra vocês A beleza está no interior No coração tem que ter muito amor Uma princesa pode ser também Lindas e fortes e nada temem Precisamos de... Coroas e cestros Então vamos até eles Em um castelo nós vamos reinar A realeza irão coroar Igual as fábulas era uma vez Ser princesa nos cai muito bem A beleza está no interior No coração tem que ter muito amor Uma princesa pode ser também Lindas e fortes e nada temem Com vocês... Duas princesas incríveis! Essas princesas prontas estão E levam os amigos no coração Igual as fábulas era uma vez Igual as fábulas era uma vez Igual as fábulas era uma vez Pode ser tudo o que queira ser A beleza está no interior No coração tem que ter muito amor Uma princesa pode ser também Lindas e fortes e nada temem Bom, mas eu que sou o rei Nós vamos comer Nós vamos comer Como minha comida é forte e vou crescer Antes de comer, vamos lavar as mãos! É hora de comer E eu vou me preparar Lavo bem as mãos Pra sujeira não ficar Muito bem! Agora vamos comer! É hora de comer E eu tenho que esperar Até que minha comida Esteja no lugar Estão prontos pra comer? Aqui está meu copo Aqui está meu prato Aqui está minha comida Que vou saborear Hum, delicioso! Uh! Ah! Ah! A minha colher voa Como um aviãozinho Bum! 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 Saboreio minha comida A cada machigadinha Nham! 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 E quando tenho sede Eu bebo do meu copo Glup! 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 Atenção! Aí vem outro aviãozinho E o que faremos? Isso! Repetimos do começo A minha colher voa Como um aviãozinho Vum! 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 Saboreio minha comida A cada machigadinha Nham! 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 E quando estou com sede Eu bebo do meu copo Glup! 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 Hum! Estava muito saborosa! E o que dizemos? Obrigado! Agora acabou A hora de comer Meu prato está vazio E me sinto muito bem O nome dela será Mariana Querem aprender a contar Com a Mariana? Sim! Mariana conta um Mariana conta um É um, é um Ana! Viva Mariana! Viva Mariana! Mariana conta dois Mariana conta dois É um, é dois Ana! Viva Mariana! Viva Mariana! Mariana conta três Mariana conta três É um, é dois, é três Ana! Viva Mariana! Viva Mariana! Mariana conta quatro Mariana conta quatro É um, é dois, é três, é quatro Ana! Viva Mariana! Viva Mariana! Mariana conta cinco Mariana, conta cinco É um, é dois, é três, é quatro, é cinco Ana, viva Mariana Viva Mariana Querem aprender mais números? Sim! Mariana, conta seis Mariana, conta seis É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis Ana, viva Mariana Mariana, conta sete Mariana, conta sete É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete Ana, viva Mariana Mariana, conta oito Mariana, conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta nove Mariana conta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dez Mariana conta dez É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez Ana, viva Mariana, viva Mariana Sempre, sempre a mentira pede contra a verdade Porque tem pernas, conta, nunca nunca chegará Sempre, sempre a verdade conta da tranquilidade Caminhando bem segura, sempre, sempre ganhará Sempre, sempre Nunca, nunca Sempre, sempre Com força Sempre, sempre a mentira pede contra a verdade Porque tem pernas, conta, nunca nunca chegará Sempre, sempre a verdade conta da tranquilidade Caminhando bem segura, sempre, sempre ganhará Amigos, vamos cantar a canção da velhinha Um, dois, três, cantando! Uma velhinha Uma velhinha soprarei quando eu quiser Um O ano inteiro eu vou esperar para fazer dois Duas velhinhas soprarei quando eu quiser Dois O ano inteiro eu vou esperar para fazer três Três velhinhas soprarei quando eu fizer Três O ano inteiro eu vou esperar para fazer quatro Quatro O ano inteiro eu vou esperar para fazer cinco Cinco velhinhas soprarei quando eu fizer O ano inteiro eu vou esperar para fazer seis Seis bolinhas soprarei quando eu fizer O ano inteiro eu vou esperar para fazer sete Sete bolinhas soprarei quando eu fizer O ano inteiro eu vou esperar para fazer oito Oito bolinhas soprarei quando eu fizer O ano inteiro eu vou esperar para fazer nove Nove bolinhas soprarei Quando fizer morre O ano inteiro eu vou esperar Para fazer dez Dez bolinhas soprarei Quando fizer dez O ano inteiro eu vou esperar Para fazer mais Oi, amigos! Vamos cantar todos juntos A canção da família Dedo Rog Dedo, Rog Dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou Oi, como vai? Neixo Dedo, Neixo Dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou Oi, como vai? Aquarela Dedo, Aquarela Dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou Oi, como vai? Meili Dedo, Meili Dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, oi, como vai? Bandedo, bandedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, oi, como vai? É isso aí, amigos, vocês aprenderam! Agora vamos cantar de novo! Rock dedo, rock dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, oi, como vai? Deixa o dedo, deixa o dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, oi, como vai? Aquarela, dedo, aquarela, dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, oi, como vai? Nele dedo, nele dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, oi, como vai? Pé, dedo, bandedo, cadê você? Aqui então, aqui então, oi, como vai? É isso aí, amigos! Vocês aprenderam a canção da família Dedos! Agora vamos cantar a próxima canção! O palhaço, o herói, machucou o nariz E com um pé de espirro, fez bem forte a ti O palhaço, o herói, machucou o nariz E com um pé de espirro, fez bem forte a ti E com um pé de espirro, fez bem forte a ti Te doi! Tune! As rodas de tune girando vão, girando vão, girando vão As rodas de tune girando vão, girando elas vão Tune helicóptero voando vai, voando vai, voando vai Tune helicóptero voando vai, voando ele vai Tune lancha navegando vai, navegando vai, navegando vai Tune lancha navegando vai, navegando ele vai Tônei o avião voando vai, voando vai, voando vai Tônei o avião voando vai, voando ele vai Túnis submarino no fundo do mar As rodas de túnis girando vão Girando vão, girando vão As rodas de túnis girando vão Girando elas vão Como? Tem crianças pulando na cama? Não, 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 isso não Cinco amigos pulando na cama Um caiu no chão e se machucou Arafa ligou pro médico e ele falou Nada de amigos pulando na cama Quatro amigos pulavam na cama Um caiu no chão e se machucou Arafa ligou pro médico e ele falou Nada de amigos pulando na cama Nada de amigos pulando na cama Três amigos pulavam na cama Um caiu no chão e se machucou Arafa ligou pro médico e ele falou Nada de amigos pulando na cama Nada de amigos pulando na cama Um amigo pulava na cama Mas caiu no chão e se machucou Arafa ligou no chão e se machucou no chão e se machucou Nada de amigos pulando na cama Vejo, 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 vejo Vejo, vejo o que vê Uma coisa que é Maravilhosa e fantástica Se olhar bem vai saber o que é Tem duas asinhas e sabe voar Um bico que pia e um ninho como lar Quem é? É o Itiui! Claro que sim! Vejo, vejo o que vê Uma coisa que é Maravilhosa e fantástica Se olhar bem vai saber o que é É cor de rosa, gosta de pular Tem um rabo longo e sempre diz Miau! Quem é? É o Itiui! Claro que sim! Vejo, vejo o que vê Uma coisa que é Maravilhosa e fantástica Se olhar bem vai saber o que é Tem orelhas grandes, óculos também E uma tromba longa que sopra e faz Quem é? É o Nexo! Claro que sim! Vejo, vejo o que vê Uma coisa que é Maravilhosa e fantástica Se olhar bem vai saber o que é Tem orelhas longas e os dentes também Tem orelhas longas e os dentes também Pinta muitos quadros usando o pincel Quem é? É a Corela! Claro que sim! Vejo, vejo o que vê Uma coisa que é Maravilhosa e fantástica Se olhar bem vai saber o que é Se olhar bem vai saber o que é Ele é muito guloso e gosta de comer Dança muito lindo mexendo os pés Quem é? É o BAM! Claro que sim! Vejo, vejo o que vê Uma coisa que é Maravilhosa e fantástica Se olhar bem vai saber o que é Ele é muito danado e zangado também Seu rabo é uma mola e sempre diz Oink! Quem é? É o Rude! É o Kipim! Vejo, vejo o que vê Uma coisa que é Maravilhosa e fantástica Se olhar bem vai saber o que é Um beijo, vejo o que vê Uma coisa que é Maravilhosa e fantástica Se olhar bem vai saber o que é Tem uma boneca vestida de azul Com um vestidinho cheio de frufru Bebeia de passeio e ela resfriou Agora está de cama e com muita dor E de manhãzinha me disse o doutor Pra tomar xarope com um folherão Dois mais dois são quatro Quatro e dois são seis Seis mais dois são oito E oito dezesseis Mais oito vinte e quatro E oito trinta e dois Todas essas contas eu já sei também Tem uma boneca vestida de azul Com um vestidinho cheio de frufru Bebeia de passeio e ela resfriou Agora está de cama e com muita dor Dois mais dois são quatro E quatro e dois são seis Seis mais dois são oito E oito dezesseis Mais oito vinte e quatro E oito trinta e dois Todas essas contas eu já sei também Oi amiguinhos Vamos brincar com a canção das mãozinhas do palhaço herói Mostra uma mãozinha Ela vai dançar Ela fecha, ela abre Agora eu vou guardar Mostra outra mãozinha Ela vai dançar Ela fecha, ela abre E de novo guardar Mostra as duas mãozinhas Elas vão dançar Elas fecham, elas abrem Vou de novo guardar Mostra outra mãozinha Mostra uma mãozinha Ela vai dançar Ela fecha, ela abre Agora eu vou guardar Mostra outra mãozinha Ela vai dançar Ela fecha, ela abre E de novo guardar Mostra outra mãozinha Ela vai dançar Elas fecham, elas abrem Vou de novo guardar E agora, mais rápido! Mostra uma mãozinha Ela vai dançar Ela fecha, ela abre E agora eu vou guardar Mostra outra mãozinha Ela vai dançar Ela fecha, ela abre E de novo guardar Ela fecha, ela abre E de novo guardar Os balões são vermelhos Os balões são azuis Os balões são verdes E amarelos também Os balões são vermelhos Os balões são azuis Os balões são verdes E amarelos também Música Os balões são vermelhos E amarelos também Os balões são vermelhos Os balões são azuis Os balões são verdes E amarelos também Um elefante que balançava sobre a teia de uma aranha Como ele via que resistia, foi chamar outro elefante Dois elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante Dois elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante Quatro elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante Cinco elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante Seis elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante Sete elefantes que balançavam Sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistiam Foram chamar outro elefante Oito elefantes que balançavam Sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistiam Foram chamar outro elefante Nove elefantes que balançavam Sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia Foram chamar outro elefante Dez elefantes que balançavam Sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia Foram chamar outro elefante Pimpom é um boneco lindo de papelão E lava a carinha com água e sabão Pimpom se penteia com pente de marfil E mesmo se pujando não joram faz assim Assim que as estrelas começam a brilhar Pimpom vai para a cama deitar e descansar Pimpom me dê a sua mão com um forte apertão Quero ser seu amigo Pimpom, Pimpom, Pimpom Pimpom me dê a sua mão com um forte apertão Quero ser seu amigo Pimpom, Pimpom, Pimpom Pimpom é um boneco lindo de papelão E lava a carinha com água e sabão Pimpom se penteia com pente de marfil E mesmo se pujando não joram faz assim Assim que as estrelas começam a brilhar Pimpom vai para a cama deitar e descansar Pimpom me dê a sua mão com um forte apertão Quero ser seu amigo Pimpom, Pimpom, Pimpom Pimpom me dê a sua mão com um forte apertão Quero ser seu amigo Pimpom, Pimpom, Pimpom Pimpom, Pimpom, Pimpom É me levou a carinha com água e sabão! Pimpom, 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 Pimpom Na fazenda tinha um cachorro e bingo era o seu nome P-I-N-J-O-D-I-N-J-O-D-I-N-J-O-D-I-N-J-O-D-I-N-J-O-E Pimpom, 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 Pimpom Na fazenda tinha um cachorro e bingo era o seu nome E Bingo era seu nome Na fazenda tinha um cachorro E Bingo era seu nome E Bingo era seu nome Na fazenda tinha um cachorro E Bingo era seu nome E Bingo era seu nome Bingo! Estrelinha onde estás? Quero ver você brilhar Lá no céu ou lá no mar Um diamante de verdade Estrelinha onde estás? Quero ver você brilhar Estrelinha onde estás? Quero ver você brilhar Lá no céu ou lá no mar Um diamante de verdade Estrelinha onde estás? Quero ver você brilhar Crianças, durmam com os anjinhos Um diamante de verdade Lá no céu ou não